Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Henrique Roque, de empreendedorismo. Hoje a gente vai corrigir a atividade 1 e 2, nessa atividade 3, para dar uma relaxada e ver o que a gente vacilou e aprender um pouco mais sobre essa disciplina que está se tornando tão importante, porque muita gente começou a ligar empreendedorismo a uma coisa financeira, empresas, coisa assim, mas na verdade empreendedorismo está se tornando uma atividade de mudança e contribuição para o mundo. Vamos começar aqui com... Mas afinal, o que é empreendedorismo? Que é o texto da atividade 1, do dia 5 de fevereiro. Olha só, houve um tempo que a palavra empreendedorismo não fazia parte oficial da língua portuguesa. No entanto, há empreendedorismo por aí há séculos contribui com mudanças importantes na humanidade. Hoje o termo é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas, oportunidades e encontrar soluções... Ai, desculpa. Soluções inovadoras. Então, o que é empreender? É encontrar solução para os problemas da vida. Isso não significa que o empreendedor seja necessariamente um empresário. E não significa que o empresário tem que ser empreendedor. Vamos entender o que é empreendedorismo e descobrir algumas qualidades comuns aos empreendedores de sucesso. Então, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo, marca... É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Então, tem a ver com isso aqui. Desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Só que essencial é isso aqui, ó. Algo positivo para a sociedade. Por exemplo, você encontrou uma plantação de maconha abandonada. Aí você vai pegar, vai secar a maconha e vender? Porque você viu uma oportunidade de fazer um comércio? Não, porque vender maconha, por enquanto, não é algo positivo para a sociedade. Não é permitido, não é positivo. Sacou? É tipo isso. Então, é coisas boas. Então, crime, criminalidade, não entra nessa disciplina, tá? Então, se você estava pensando em cometer um crime, mude de disciplina. Saia da escola. Brincadeira, só para descontrair. Pode ser um negócio, um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto cotidiano das pessoas. Não precisa ser necessariamente um negócio. Pode ser um projeto, pode ser um movimento. Tem um movimento aí pela vacina, que a dona do Magazine Luiza, ela chamou o movimento para que a vacina seja disponibilizada para todos, que comprem-se, mas assim, né? E ela está começando a juntar pessoas, inclusive pessoas dispostas a doar dinheiro para comprar vacina, se for o caso, se faltar, foi dinheiro. Se faltar, por exemplo, avião, tem gente disposta a alugar avião, aceder o próprio avião, entendeu? Para buscar essas coisas. Segundo o teórico Joseph Schunter, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. Então, tudo que é inovador pode ser algo de empreendedorismo. Para ele, o empreendedor é o responsável pela realização de novas combinações. O que acontece? Eu não lembro quem fala, mas tem gente que fala que no mundo nada se cria, tudo se copia. Sim, a questão é quais as novas combinações que você faz na sua cópia, entendeu? Você monta o que novo? O que você traz de inovação? Você combina o que para melhorar, para ficar diferente? E a ideia é que seja algo melhor, positivo. A introdução de um novo bem, a criação de um método de produção, comercialização, até a abertura de novos mercados. São algumas atividades comuns do empreendedorismo. Quer ver um exemplo? Esses dias, eu estava comentando que começaram a proibir os canos de plástico. E aí o pessoal está mudando para o cano de papel. O cano de papel derrete na boca, ele derrete dentro da bebida, se demorar a beber. É um negócio meio chato, assim, e nojenta, às vezes. Eu falei para alguém que se eu tivesse capacidade, né? Eu já teria criado uma linha de canudos feitos de macarrão, de massa de macarrão. Da mesma forma que faz o macarrão, só que eu ia fazer no formato de canudo. Porque ele também seria biodegradável, né? Também seria sustentável, de certa forma. E, dependendo, dava até para comer depois. E não ficaria tão caro, né? Aí, duas, três semanas depois que eu vi isso, eu vi que um pessoal de uma universidade de Brasília, da UNB, fez um canudo de macarrão, que identifica se a bebida que você está tomando, ela tem alguma droga nela. Por exemplo, ele é o canudo normal, e aí, quando você põe ele dentro da bebida, se tiver algum tipo de droga, de boa noite cinderela, aquelas drogas que o pessoal usa para abusar das pessoas, ele muda de cor, a bebida muda de cor, por causa da substância que tem no canudo. Achei muito fero, isso não faz mal para a saúde, e é inovador, né? O que eu deles foi um passo além do que eu pensei. Isso significa que a essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios. O Brasil apresenta grande potencial de empreendedorismo, de acordo com a Global Entrepreneurship Monitor Jam, a taxa de empreendedorismo total do Brasil é 38%, são 52 milhões de brasileiros dedicando ao próprio negócio, ao criar coisas novas. Pesquisas também mostram que, comparado a países do BRICS, o Brasil apresenta a maior taxa. A China é o segundo colocado em listagem com 26,7%. Diante de outros 49 países listados em todo o levantamento, o Brasil segue bem posicionado. Aí vem a pergunta, o que é ser empreendedor? Agora que você já sabe quem é empreendedorismo, que é a busca por ações inovadoras, precisa saber o que significa ser um verdadeiro empreendedor. Alguns entendem como empreendedor quem começa algo novo, que enxerga a oportunidade que ninguém viu até o momento. Em outras palavras, é aquela pessoa que faz, sai da zona de conforto, da área de sonhos e parte para a ação. Portanto, o empreendedor é um realizador, coloca em prática novas ideias por meio de criatividade. Na verdade, nem precisa ser só novas ideias, não precisa ser um negócio completamente novo. Pode ser algo antigo, algo que já existe, mas que você faça de uma forma melhor do que aquela que existe, de uma forma diferente, talvez. Isso muitas vezes significa mudar tudo o que já existe. Já viu aquelas pessoas que conseguem transformar crises em oportunidades e que influenciam os outros com suas ideias? Provavelmente são bons empreendedores. Aproveitar as oportunidades do mercado, transformar crise em oportunidade, é uma característica do brasileiro. Dado o relatório do empreendedor de 2018, mostra que houve um aumento no número de pessoas que empreendem por oportunidade. Os jovens estão mais interessados em ter o próprio negócio e colocar suas ideias em prática, criando soluções inovadoras para a sociedade. Mas como identificar um empreendedor? Veja seguir quais são as características presentes nesse perfil. Tá, agora a gente vai entrar na questão do empreendedor. Característica você tem que ter, né, para ser um empreendedor. Só que você pode ser um empreendedor da sua própria vida, da sua vida pessoal. Das coisas que você quer para você. Por quê? Ninguém nasce empreendedor. É o contato social, os estudos que favorecem o desenvolvimento de talento, características da personalidade que pode ser fortalecida ao longo da vida. Ou seja, você tem que se relacionar com as pessoas e você tem que estudar para crescer na sua vida. Todos os contatos e referências irão influenciar diretamente o nível de empreendedorismo de uma pessoa, já que o empreendedor é um ser social. Abaixo, elecamos algumas peculiaridades encontradas de diversas perfis de empreendedores. Primeiro, otimismo. Você tem que ser otimista. Mas não pode ser só sonhador. Você tem que sonhar? Tem, mas não pode ficar só no sonho. O otimismo espera o melhor e acredita que tudo vai dar certo, mas faz tudo para chegar no objetivo. Não fica só esperando. Inclui, claro, mudança. Já o sonhador não enxerga risco. Mesmo que o negócio esteja falindo, mesmo que sua vida esteja quebrada, mesmo que você esteja se fudendo, essa é a melhor palavra para se usar nesse momento, você continua fazendo a mesma coisa e acredita que fazer a mesma coisa vai mudar, vai fazer seu sonho realizado. Eu vi um no Facebook esses dias assim, isso aí, cara. Continue acordando tarde e sem trabalhar, que a sua moto vai chegar assim. Era uma... Como é que fala? Quando a pessoa está sendo... Esqueci a palavra. Irônica, né? Era uma ironia, na verdade, né? Estava criticando. Você acha que só a moto, a moto que você sonha vai chegar, você continua dormindo até tarde sem trabalhar? Não. Não cai do céu, né? A moto não cai do céu. Graças a Deus que se caísse, matava a gente. Autoconfiança. Autoconfiança é acreditar em si mesmo e é fundamental para valorizar seus profissionalistas, defender suas opiniões. Assim, esse tipo de empreendedor costuma riscar mais. Ou seja, você tem que acreditar no que você faz. Para acreditar no que você faz, você tem que entender o que você faz. Você tem que estudar. Sua vida está uma merda? Beleza. Por que está uma merda? É porque você não acredita nas coisas que você quer fazer, ou porque você não está fazendo nada, ou porque você acredita demais em coisas que não te levam a lugar nenhum. Ah, eu acredito que fumar maconha vai me dar uma vida melhor no futuro. Tem certeza? Pensa nisso, jovem. Coragem. Coragem é, sem temer fracas e rejeição, empreendedor faz tudo que for necessário para ser bem-sucedido. Essa característica não impede que sejam cautelosos e precavidos contra o risco, mas o faz entender a possibilidade de falhar. Coragem é o seguinte. Você tem que entender quais são as coisas que você vai ter que fazer para atingir seu objetivo. Eu até brinquei na apresentação do Matutino naquela primeira semana de aula que você pode ser um vendedor de maconha se você quiser, você pode plantar e vender maconha se você quiser, mas não no Brasil, porque no Brasil é proibido. Mas no Uruguai já é permitido, nos Estados Unidos já é permitido, em alguns outros países é permitido plantar e vender maconha, inclusive está dando muito dinheiro. Então, o seu sonho, o que você quer é plantar e vender maconha? Então, você vai ter que ter coragem para mudar de país. Então, a primeira coisa, vai ter que aprender outra língua, porque você vai ter que mudar de país mesmo, você tem que sair do Brasil. Não dá para plantar e vender maconha no Brasil ainda. É um exemplo. Você vai ter que ter coragem de abandonar a sua família, todo mundo que você conhece, para partir para um país completamente novo e começar de lá. E, por último, mas não menos importante, persistência e resiliência. Você tem que ser motivado, convicto e asmado para poder resistir aos obstáculos. O que acontece? Não vai ser fácil. Muitas coisas ruins podem acontecer no caminho, muitas coisas que vão te desanimar, muitas coisas que vão te deixar para baixo, muitas coisas que vão te tirar do caminho. E você vai ter que ser persistente, resiliente, para continuar no caminho. Não dá para desistir, você tem que superar e seguir seus desafios até o fim. Sem loucura. Você vê que não dá mais, que não tem como mais, chegou no limite, para e parte para outra. Sempre dá para parar e parte para outra. Beleza? Quem reúne essas características e tem vantagem quando o assunto é empreendedorismo, mas não é o suficiente. Tem mais. Depois a gente vai falar sobre isso. Pergunta. Qual é a definição atual do termo empreendedorismo? Está aqui. Primeiro parágrafo. Aqui. Aqui. Hoje, o termo é cada vez mais utilizado para definir, olha, um pouquinho, como o S. Hoje, o termo é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas e oportunidades de encontrar soluções inovadoras. Sem mesclar. Beleza? Esse aqui é o primeiro. Primeira resposta. Segunda resposta. Para o Teodio Joseph Schumpter, o que é ser empreendedor? Então, você vai lá no nome do cara, você procura o Joseph Schumpter aqui, olha. Segundo o Teodio Joseph, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. Para Schumpter, o empreendedor é o responsável pela realização de novas culminações. Novas culminações. nada se cria, tudo se copia, né? Mas copia com novas culminações. De acordo com o que você leu no texto, essa é a resposta pessoal. E essa aqui também é a resposta pessoal. Beleza? Esse foi o texto 1. Agora, vamos fazer o texto 2, da autoconfiança. O legal da autoconfiança, que foi no dia 12, sete dias depois, é que os vídeos, né? Tem uns vídeos aqui, olha. Tem um vídeo que eu mandei por esse aqui. Tem que assistir, depois você lê o texto. E esse aqui você assiste depois. Você assistiu o vídeo, você entendeu tudo. O que acontece? A autoconfiança depende exclusivamente de você. E vou passar só por cima esse aqui, que esse aqui é longo. Olha só, primeira coisa. Tem que conhecer as suas habilidades, suas qualidades. Tem que buscar sempre coisas novas que te desafiem. Comece também pela sua postura e linguagem corporal. A forma como você se apresenta, diz que você tem confiança ou não. Isso faz com que as outras pessoas te tratem de forma diferente. Ser autoconfiante não quer dizer pisar nos outros. Você pode ter confiança em si mesmo e mesmo assim ajudar as pessoas. Você tem que aprender a aceitar os elogios. Porque muita gente fala assim, ah, não, não sei o que, não é, não sou tanto assim também. Quando a pessoa falar que você é bom, aceite que você é bom. Eu pinto aquilo que não participa da aula. Use o passado como um guia para evoluir. E eu acrescento mais, use a experiência das outras pessoas como um guia para evoluir. Você não precisa quebrar a cara igual o fulano para perceber que o fulano fez foi errado. Se o fulano se deu mal fazendo tal coisa, é melhor você não repetir. Pelo menos não da mesma forma que o fulano fez. Compare-se apenas consigo mesmo. E é aí que vem. Você pode até usar as pessoas como exemplo na sua vida. Mas você não é aquela pessoa. Você não será igual. Você nunca será aquela pessoa. Você será você mesmo. Então, você não precisa ser melhor que os outros. Você precisa ser melhor que você foi ontem. Eu vou terminar aí essa aula de hoje. Depois a gente lê esse texto 2 completo aqui numa próxima oportunidade, beleza? Para quem não fez, também fica a dica. Lê o texto, assistir o vídeo e responder as três perguntas e assistir o vídeo final. Muita gente não fez essa atividade. Estou sentindo aí falta de confiança de vocês. Estou sentindo aí que vocês não estão interessados em evoluir. Se vocês não estiverem interessados em evoluir, a escola não é o lugar para vocês. Beijo, me liga, até mais. Vamos encerrar essa gravação. Tchau, tchau!